Música Amigos da TBN, o seu canal de notícias, nós estamos aqui neste momento dentro da arena aonde aconteceu a grande competição do rodeio a montar em touro. Bom, hoje é domingo, dia 9 do mês de julho, estamos encerrando aqui os nossos trabalhos, os trabalhos de cobertura da TBN e também está acontecendo aqui hoje o encerramento da quarta edição da feira da agricultura e também da pecuária do município de Buritins. Aconteceu hoje aqui, além da montar em touro, aconteceu também, é claro, a montaria do bem no sentido de arrecadar recursos para a APAE, um evento muito bacana. Neste momento, para você que acompanha, está acontecendo ali agora as informações do que irá ocorrer a partir de agora, que é a entrega da premiação dos competidores. Eu vou pedir, Tiago, vamos mostrar aqui neste momento aqui, o pessoal, apesar de domingo, neste momento nós estamos aqui aproximadamente 11 horas, o pessoal ali comparecendo e prestigiando até este momento aqui da feira da pecuária aqui do município de Buritins. Vamos ficar por aqui agora e vamos deixar para você as montarias da grande final, hoje aqui na Escobu, aqui no Parque de Exposições e também, é claro, a entrega da premiação e tudo o que aconteceu aqui na última noite, na quarta edição da feira agropecuária do município de Buritins. Com imagem de Tiago Lourenço, é o encerramento para a redação de jornalismo da TVN, o seu canal de notícias. Eu vou conversar agora com o presidente do SICOB, Valdo Jamari, o SICOB, ele é o patrocinador master do evento, presidente. Eu quero deixar agora os microfones da TVN e da Interativa FM para o senhor deixar o recado sobre este evento e a participação do SICOB de forma muito direta com este evento que encerra hoje, um evento muito importante aqui para a nossa região. É verdade, Edson, o SICOB foi um patrocinador master aqui da Escobu, é um evento muito importante aqui para a região, ajuda a fomentar o agronegócio e Buritins ainda é uma cidade bem carente de eventos, esse acaba sendo um dos maiores eventos festivos aqui de Buritins e o SICOB está sempre apoiando, torcendo para que Buritins possa ser bem visto em toda a região do Valdo Jamari, porque tem uma representatividade muito boa o SICOB dentro da região do Valdo Jamari e nós estamos aí sempre esforçando para que o melhor possa estar acontecendo aqui na nossa região. Pula, foi, pula, cavalo, pula, cavalo e boi, coração pula no peito, lembrando o amor que se foi, foi felicidade, felicidade sim, coração pula no peito, saudade que não tem fim, Foi felicidade, felicidade sim, coração pula no peito, saudade que não tem fim, Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, rei, medo espora, nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora, Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, rei, medo espora, Já vamos se despedindo Já vamos se despedindo Sintemprente composto de uma televisão Já vamos se despedindo Já está começando adapted Antes de domingo Antes de domingo é fim de festa É começo de uma televisão Bem, quem está gostando não pique É pra ficar arraigado nessa história da Pag!